Sou Rose Prado, sou demonstradora da oriental, da empresa oriental, onde nós trabalhamos com a meia de seda e agora nós estamos com uma feltragem. Nós estamos aqui no armarinho Selga e onde já se encontra todo o material. Vou fazer uma demonstração aqui de uma bonequinha para saber como que usa. Então, para a feltragem, nós vamos usar a base, é uma base de isopor e vamos usar a agulha para a feltragem. Ela vem com esse suporte, também com um parafusinho aqui, onde nós, quando a agulha quebrar, pode desparafusar aqui e pode trocar essa agulha. E as lãs, nós temos as lãs, várias cores, bem coloridas, que dá para fazer todas essas bonequinhas aqui. E também temos a meia de seda, que a gente faz os bichinhos e também bonequinhas. A feltragem também dá para fazer a bonequinha de pano e fazer os cabelinhos com a feltragem. Primeiro, a gente vai usar a fibra daquela seca, não é siliconizada, é uma seca. E eu vou começar a feltrar assim, até formar uma bolinha. Nesse movimento aqui, não preciso de força. A questão é só mesmo uma habilidade. Pego, retiro, faço o movimento. Novamente, vou feltrando até ela ficar na espessura que eu quero. Eu quero que ela fique redondinha. E assim e vou. Quanto mais eu feltrar, ter muito cuidado com os dedos. Porque a agulha, ela é muito fininha. Então, eu preciso dessa base protetora para que eu possa estar fazendo todo esse trabalho. Feito isso, aí eu pego a lã. Quando a gente tira daqui, ela vem assim. Eu não posso cortar com tesoura. Eu simplesmente vou abrir. E vou rasgar assim, ó. Sempre nesse movimento, ó. Rasgando, ó. E vou usando sempre na minha base. Quero um pouquinho mais. Aí com o próprio fiozinho que eu tirar daqui, ó. Bem fininho. Eu venho aqui ao meio. E vou amarrar. Desse jeito, ó. Sem machucar a fibra. Com a própria mão. Vou fazer isso, ó. Vou pegar a bolinha que eu fiz. E vou colocar assim, bem no centro, ó. Bem no meio. E vou abrir. E vou encapar a bolinha que eu fiz. Para que fique toda tampada. Toda. Desse jeito aqui. Eu vou pegar um outro fiozinho, bem fininho. E venho, só venho torcendo, ó. Dessa forma. Para formar o pescocinho que eu preciso para me formar a minha bonequinha. Aí eu venho com a meia de seda. Vou passar por cima de tudo que eu fiz aqui. Para que ela fique assim, mais uniforme. Vou esticar. Vou pegar a minha linha mágica. Que também é da oriental. Seguro. Seguro. E vou. Dar umas oito voltinhas aqui. Cortei. Só arrebentar. Por isso que ela chama linha mágica. Aqui eu corto. Bem rente. Vou passar em cima do que eu fiz aqui com a meia. Para tampar este acabamento aqui, ó. Este excesso aqui eu vou cortar. Porque eu não preciso dele. Porque eu quero fazer. Vai ficar assim. Vou reservar. Aqui eu vou pegar o arame floral de fazer flores. Eu vou cortar. Mais ou menos 10 centímetros. Vou virar a pontinha. Para que eu possa estar formando a mãozinha da minha boneca. Venho, rasgo novamente. Sempre rasgando. E bem pouquinho assim, ó. Começo pelo meio do arame. E vou fazendo esse movimento. Até chegar. A pontinha. E vou voltar. O mesmo movimento. Ficando bem firme. E terminando no meio. Novamente. Esse arame aqui que ficou aberto. Eu venho e fecho. Vai ficar assim. Faço a mesma coisa do outro lado. E vai ficar assim. Aí eu vou escolher uma outra cor. Vou usar este rosa. E vou fazer a mesma coisa. Vou abrir. E depois eu vou rasgar. Nesse mesmo movimento. Vou fazer a mesma coisa. Começar pelo meio. E vou envolver. E vou envolver. Até chegar. Aqui. Vou deixar esse espaçozinho aqui. Para formar a mãozinha. Da minha bonequinha. Venho aqui. O finalzinho. Da fibra. É que eu dou o acabamento aqui. Mais um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começando sempre do meio. Começo do meio. Venho até a pontinha. E retorno. Para que o acabamento fique aqui no meio. Sempre assim. Deixo a pontinha. E volto. Vai ficar esse aqui. Caso aqui eu precise ficar alguma pontinha. E eu ver que eu preciso dar uma arrumadinha. Eu venho com agulha. Com cuidado com o arame. Eu venho feltrando. Para que ele fique grudadinho. Este movimento aqui. É que vai fazer. O processo. De ligar as fibras. Formando um tecido. Rodando. E vou reservar. Agora eu vou pegar mais um pedaço. Como ela é larga. Vou abrindo. E vou puxando. O tanto que eu. Quero fazer o corpinho. Eu vou ajeitar aqui na minha. Placa. Por etapas. Colocando um sobre o outro. Vou puxando. E vou colocando por cima. Agora aqui eu vou. Feltar. Segurar bem a placa. Vou fazer isso aqui. Porque eu quero. Que tudo que eu coloquei aqui. Fica bem juntinho. Seguro para cá. Muito cuidado com as mãos. Vou puxar. Porque ele gruda tudo. E aqui eu vou. Tirar essa ponta. Como eu não posso cortar. Eu vou. Acertar essas pontas aqui. Venho com a agulha. E vou filtrar. Quero deixar ele. Tipo um retângulo. Não exige força. Sim. Habilidade. E também não existe uma regra. Que a partir do momento que você. Começa a fazer a feltragem. Você. Vai criando as peças. Faz bichinhos. Faz bonequinhas. Pode usar no cone de isopor. Bola de isopor. Não precisa também de nada. Somente a fibra. E dá para fazer várias pecinhas bonitinhas. Retirando da minha placa. Eu vou. Dobrar aqui. Vou igualar as pontas. E vou fechar a lateral. Emendando. Como se fosse uma costura. De um lado. Viro. E do outro. Tirei. Então ficou como se fosse uma costurinha. Aqui dentro. Ficou uma sacolinha. Aqui eu trouxe um sabonete ralado. Quem quiser colocar o sachê daquele de sagu. Eu vou colocar um pouquinho de sabonete ralado. Ralado comum. Só para dar um cheirinho na minha bonequinha. Vou colocar aqui dentro da sacolinha. E vou juntar aqui, ó. Fazendo isso, ó. Vou segurar aqui. Vou pegar minha linha mágica de novo. Lembrando vocês que todo esse material tem aqui no armarinho. E todas as cores. Dou umas cinco ou seis voltas. E puxo. Vai ficar isso aqui, ó. O corpinho da minha boneca. Vai ser um sachêzinho. Agora eu venho com a minha cabecinha. E vou colar aqui dentro, ó. E vai ficar assim. E o bracinho vai vir aqui. Vou escolher uma cor para me fazer o cabelinho. Mesma coisa. Puxei. Tem umas que são mais resistentes. Mas esse mesmo. Devido ao tingimento dela. Ó. Vou abrir. Porque aqui. Eu preciso de fazer como. Como se fosse uma peruquinha. Para que a cabeça aceite a fibra. Então eu vou envolver. Vou fazer aqui. Dessa forma. E vou. Feltrar. Aqui, ó. Tem que ser em cima da base. Não posso tirar da base aqui. Porque é o meu apoio. Para que eu possa vir em volta. Aí como tem a meia aqui, ó. Eu não preciso de força. Eu preciso de... Só de jeito. Tem que colocar todo em volta. Vou arrumando. Vou ajeitando. Cuidado com os dedinhos. Sempre repetindo. Esse aqui é somente para aceitar o cabelo. Que eu vou querer depois. Fica bem mais fácil de trabalhar. E os cabelinhos você pode colocar trancinha. Rabinho. Fazer um coque. Agora eu vou colar. E depois é que eu vou colocar o cabelo certinho. Ó. Passa a cola em volta. A cola quente. Vou abrir aqui, ó. Onde ficou esse fofinho aqui. E vou encaixar esse aqui, ó. A cabecinha. E vou fechar. Vai ficar assim. Segura um pouquinho. Até a cola esfriar. Vai ficar assim. Venho com o meu bracinho agora. Vou encaixar ele aqui. Onde eu amarrei. Com a linha. E vou trazer aqui para frente. Então, vou passar um pouquinho de cola. Nesse caso aqui, eu posso usar cola. Mas, há outros casos que não precisa de cola. Essa aqui, por exemplo, não precisou de cola. Simplesmente só agulhei. Então, aqui eu vou pôr um pouquinho de cola aqui. Venho por trás. E vou trazer para frente. Porque ele tem um arame. Então, ele vai fazer esse movimentozinho aqui. Segura um pouquinho. Agora, eu vou pegar toda a fibra. Quando ficar assim, pedacinhos que a gente vai usando, eu trago aqui para a base. Ó. E quanto mais ela estiver soltinha assim, mais fácil para ela aderir na base da cabecinha que eu já fiz. Ó. Vou colocar. E eu quero uma estrutura aqui para me tampar toda a cabeça. Então, eu venho com a agulha dessa forma. Só para juntar. Ó. Trago um pouquinho para cá. E vou medir na minha cabeça. E vou forrar dessa forma, ó. Vou segurar desse jeito. E vou filtrar aqui na lateral. E venho aqui bem devagar, ó. Porque aqui existe o arame. Já tem o bracinho. Então, agora eu preciso de cuidado. E vou arrumando o outro lado, ó. Vou puxar um pouquinho. Não preciso puxar muito. Ó. Eu vou agulhar aqui deste lado. Assim. Para que fique bem firme aqui. Não preciso filtrar muito. Aqui na frente, eu posso colocar aqui, ó. Como se fosse uma marcação. Daqui para cá. Então, eu trago, empurro com a agulha e venho filtrando, ó. Aí, eu ponho aqui. E vou, ó. Fazer a marcação. De um cabelinho. Agora, eu vou decidir o que eu quero fazer com esse cabelo. Se eu deixo ele assim. Posso deixar ele assim. Só torcer aqui, ó. Para a roupinha dele. Da ideia da bonequinha. E vim. Só para fixar. Um cabelinho. Fazer isso. Atrás, eu vou arrumar. Nafe o traje. Todinha, ó. Vou fazer o movimento. Não preciso muito. Porque eu já coloquei a parte. Primeira base. Eu vou fazer isso, ó. Só para encaixar. Vai ficar assim a nossa bonequinha. Aqui, se eu quiser colocar uma florzinha. Eu venho com uma cor. Faço um círculo. Bem pequenininhos. Ó. Puxo. E vou fazer isso. E venho aqui, ó. Com cuidado agora. Porque é uma peça bem pequenininha. Vou fazer uma rosinha aqui. Uma bolinha só. Já vai fazer um efeito bem bonitinho. Posso vir aqui, ó. E colocar aqui. No cabelinho dela. Só para fazer um charmezinho. Essa é a nossa demonstração de hoje. Foi com a feltragem. E com a linha de meia de seda. Todo esse material você encontra aqui na selga. Vem várias cores. Tem coloridas. E vocês podem fazer várias bonequinhas. Essa foi a bonequinha cheirinho que a gente fez. A gracinha, né? Para dar de lembrancinha. Tem assim. A gente pode fazer outros modelinhos. Aqui é com arame. Tem assim. Nós fizemos assim. E fizemos já para o Natal. Todo o material você encontra aqui. Agradeço. Até a próxima.